você já sabe que ao chegar das compras precisa higienizar todos os alimentos mas com os ovos é preciso um cuidado especial o ovo é poroso e absorve água por isso não pode ser colocado de molho ou lavado como você faz com outros alimentos porque ele pode apodrecer para evitar o contágio pelo novo coronavírus você limpa a embalagem com álcool 70 lava as mãos transfere os ovos para depósito igualmente limpo e guarda na geladeira os ovos só devem ser lavados imediatamente antes do preparo lave com água corrente e sabão e seque a casca antes de quebrar depois de pegar os ovos os ovos lave as mãos o que eles podem transmitir salmonella para outros alimentos